O ciclo do flow tem quatro etapas, o desafio, o relaxamento, a liberação, o flow em si e a recuperação. Então o desafio é o fundamental para dar partida no processo do flow. Não existe multitarefa, existe uma coisa sendo feita bem feita de cada vez. Portanto você tem que definir o teu desafio, a tua tarefa, se isolar, se concentrar e aí sim o processo do flow começa a ser ativado. Então o desafio real é você buscar esse foco, esse hiperfoco, porque a gente vive num mundo de muita interrupção, de muita distração externa, os estímulos são incontáveis. Basta pegar esse telefone aí da tua mão, que é a arma de distração em massa, e ver o quantas vezes você está consultando para ver os likes da tua última foto, ou se o e-mail já foi respondido, não importa, você está interrompendo o teu processo de concentração o tempo inteiro. A sua atenção está fragmentada. A sua atenção está fragmentada.